Eu caminhava, minhas pernas se encontravam e se despediam Vencendo cruzamentos, ganhando esquinas Chegando a lugares que de longe eu chegava Um estranho, encostado na parede, mostrou os braços Com os grandes braços marcados, ofereceu a prisão Poucos dias contados, entre um tiro e um espelho eu deixei Eu caminhava e fingia que o tempo passava Eu caminhava e fingia Eu caminhava e fingia que o tempo passava Eu caminhava e fingia Eu caminhava e fingia Eu caminhava e fingia que conhecia as pessoas E fingia que gostava de alguém E fingia que o tempo passava Eu caminhava e fingia que conhecia as pessoas E fingia que gostava de alguém E fingia que o tempo passava Eu caminhava e sentia 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 que o tempo passava Tchau, tchau.